Pessoal, vamos falar sobre a convenção do MDB que escolheu a Simone Tebet como candidata, acabando com qualquer chance de apoio ao PT no primeiro turno, e também do PSDB e do Cidadania, que também decidiram apoiar a Simone Tebet. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Daniel Carvalho, Dr. Siri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como a gente falou, estamos no meio do período de convenções de partidos, vai até o dia 5 de agosto, até o final da semana que vem, mas a maior parte dos partidos a gente já sabe o que vai acontecer. O PL vai definir Bolsonaro, o PT vai definir Lula, então não tinha muita diferença. O único partido, a única convenção que havia alguma coisa, sim, todo mundo sabia que o MDB iria escolher a Simone Tebet, mas havia um grupo tentando mudar as coisas, então havia briga ali ainda. Só que acabou que não conseguiram. E isso é uma coisa relevante porque, de fato, isso é uma derrota para o Lula. O Lula queria trazer o PMDB. Aliás, toda a história do Lula de escolher o Alckmin como vice, ele está querendo se colocar como alguém de centro e coisa e tal, quando a gente não sabe, não tem como ser centro, nem com o PSB, o Lula consegue contar nas capitais, tem um monte de capital, um monte de lugar que está brigando, até com o PSB, que é o partido do vice dele, eles não estão conseguindo acertar. O que dirá fazer composição com o centro? O Lula é incapaz disso, não tem nenhuma condição de fazer isso. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre essa confusão entre PSB e PT lá no Opinion Free Market. Eu estou levando vocês para lá, por quê? Porque eu já falei, a partir de agosto vai ser só lá que eu vou falar de política. Enfim, então, o que está acontecendo na convenção do PMDB? Havia um grupo liderado pelo Renan Calheiros, Eunício Oliveira e outros caciques do PMDB que queriam que o PMDB apoiasse o Lula no primeiro turno. Queriam por quê? Porque no Nordeste o Lula ainda tem uma força, isso ajudaria o pessoal lá, e no final das contas atrapalharia Bolsonaro, o Renan Calheiros não gosta do Bolsonaro, o que é uma coisa excelente para o Bolsonaro, e tentaram muito isso, fizeram muita força. Chegaram a botar o Temer para tentar negociar com o PMDB alguma coisa, só que aí o Temer até tentou, o Temer tentou naquele jeito tão pacificador dele, não vamos ouvir todas as partes e pacificar e coisa e tal, só que aí depois a Dilma xingou o Temer e aí o PT também chamou o Temer de traidor, e não sei o que lá, ou seja, para com isso, não tem jeito, o PT é radical, não existe como, o PT está com ódio dentro, o pessoal do PT está todo revoltado, meu amigo, se esse pessoal voltar ao poder vai ser problemático, mas enfim, não vai voltar não, a gente sabe que não vai. Enfim, o Temer desistiu de ajudar o PT, aí o Renan Calheiros entrou na justiça, porque quem é que sobra para ajudar o pessoal do PT nessas horas? É o STF, evidentemente. Mas não tiveram sorte não, porque o próprio Fachin, quem caiu essa ação, o Renan Calheiros, foi um aliado do Renan Calheiros, mas é o Renan Calheiros que está querendo isso. entrou na justiça pedindo que o TSE suspendesse a convenção do MDB, alegando que as condições de voto não eram aceitáveis, que o voto não ia ser secreto, não sei o que lá. Uma besteira. Tecnicalidade, eles queriam jogar essa convenção para o último dia do período de convenções, para o dia 5 de agosto. Por quê? Porque eles tinham a expectativa de até lá conseguir convencer mais gente a apoiar o PT. Convencer, entendeu? Convencer, gente, a apoiar o PT, que é assim que o PT trabalha, vocês sabem. Está com um fundão eleitoral grande lá. Então, é aquele trabalho de convencimento muito grande com o pessoal lá. Enfim, não conseguiram. O Fachin falou que deu a decisão dele, falou que não tem nenhuma evidência de que haverá fragilidade na votação, que se houver algum problema na votação, que pode entrar na justiça depois para anular essa convenção. Mas, em princípio, não tem nada que possa adiar a convenção. E daí, Fachin deu resultado ontem, não aceitou a convenção. Começou hoje, foi uma convenção online. É, foi feita online, tudo por videoconferência. Não foi como o Bolsonaro, que juntou a galera toda ali no Maracanãzinho. Não foi como a do Lula, que ninguém apareceu no do Lula. Foi uma coisa, um meio termo aí, todo mundo, pelo Google Hangouts aí, ou sei lá qual é o software que eles usaram, mas usaram aí o Zoom, talvez. Enfim, fizeram lá a convenção deles, fizeram a votação, e a Simone Tebet ganhou com ampla maioria. Foram 270 votos a favor, 270 e tantos votos a favor, e meia dúzia contam o negócio assim, né? Inclusive, por quê? Porque o grupo do Renan Calheiros aí nem participou da convenção. Ele sabia o que ia perder. Não tinha chance mesmo, nem participaram da convenção, né? E o problema desse pessoal é o seguinte, quer eles queiram, quer não, o partido está fechado com a Simone Tebet. E a essa altura não dá mais para eles trocarem de partido, tipo, sair de um partido e entrar para outro, acabou, essa parte já passou. Então agora eles vão ter que ir com isso mesmo. Eu não duvido nada que o Renan Calheiros ainda vai chorar para o STF ainda na próxima semana, vai tentar entrar com outra ação dizendo que foi fraudado e não sei o que lá, inventando história, mas não tem chance de reverter isso não, não tem nada que ele possa se basear para fazer isso, né? Então é importante o PMDB, desculpa, o MDB, eu sempre chamo de PMDB, porque é muito difícil tirar o P desse negócio, né? Oficializou então a Simone Tebet como candidata à presidência e hoje mesmo, mais cedo até do que a convenção do PSDB, do que a convenção do MDB, teve a convenção do PSDB e do Cidadania, que também estariam apoiando essa frente pró-Simone Tebet, né? E ainda havia alguma dúvida ali, por quê? Porque no Rio Grande do Sul, o acordo é que o PSDB apoiaria a Simone Tebet no Brasil em troca do PMDB apoiar o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Só que, no final das contas, o pessoal do PMDB lá no Rio Grande do Sul não quer muito o Dudu Leitinho, não. Então vamos ver como é que vai ser a coisa, mas em princípio já está todo mundo certo, vai ser todo mundo vai apoiar a Simone Tebet. É aquele negócio que eu falei para vocês, No final das contas, a escolha da Simone Tebet foi uma maneira do PSDB e do PMDB de liberarem os pessoal nos estados para apoiar. Quem quiser apoiar Lula, apoia Lula. Quem quiser apoiar Bolsonaro, apoia Bolsonaro. E quem quiser ficar no meio do caminho, apoia Simone Tebet e pronto. Não vai ter muito como fugir disso daí. A visão do PMDB é que eles não teriam nenhum candidato competitivo nessa história. Então vamos focar nos estados. É uma estratégia razoável, né? Vamos focar nos estados, tentar ganhar governadores de estados, já que na presidência não vai ter jeito. Vai ser Bolsonaro ou Lula mesmo, nenhum dos dois a gente quer. Então pronto, né? E foi isso. O pessoal do PMDB, porém, está animado. Parece que viram algumas pesquisas internas que indicam que a Simone Tebet pode crescer, pode ultrapassar o Ciro. Olha que coisa. Será? Vamos ver, né? Eu não acredito, não. Bom, assim, ter uma candidata mulher é uma coisa positiva. Eu acho que é um negócio legal dar voto no Brasil, né? Mas eu tenho lá minhas dúvidas se consegue ser tão competitivo assim, porque a Simone Tebet é um nome muito pouco conhecido do público, né? Vamos ver. Vamos ver como é que vai. Isso daí, ela pode ser uma alternativa para o pessoal que quer a terceira via, né? Que não quer nem Lula nem Bolsonaro, mas também não quer Ciro, porque vamos combinar, né? Ciro Gomes é sacanagem também de terceira via, né? Ela, pelo menos, é um nome que, como não fede nem cheira, não teria problema para o pessoal ir para lá. Quem sabe ela realmente não consegue crescer. Eu não duvido não, tá? Que ela consiga beliscar aí um terceiro lugar disso daí. E, embora ela não ganhe esse ano, isso vai cacifar ela para tentar alguma coisa mais séria na próxima eleição. Alguma coisa, mais ou menos, como o PSDB queria fazer com o Eduardo Leite, né? Queria botar ele nessa eleição. Sabia que ele não ia ganhar, mas, de repente, ele ficava mais conhecido e coisa e tal, ganhava uma boa votação e daí se cacifava para a próxima eleição realmente ser um candidato competitivo. Aí vai ser uma... A próxima eleição vai ser muito mais fácil para o resto do pessoal. Por quê? Porque Bolsonaro não vai poder se reeleger. Lula, perdendo essa eleição, também provavelmente não vai... Não vai tentar de novo daqui a quatro anos, né? Lula já está acabado, já. Então, pode ser que daqui a quatro anos realmente fique mais fácil para surgir um outro nome nesse meio, né? Enfim, vamos ver como é que é a Simone Tevitt, mas o que tem de interessante para a gente aqui é justamente que não foi apoio ao Lula. O PMDB, como eu falei para vocês, o PMDB é um partido grande, é um partido, acho que no Brasil, é um partido que tem mais capilaridade, que chega mais naqueles lugarzinhos aí no meio do Brasil. E é difícil você atingir esse público, né? Então, ter o PMDB com apoio no primeiro turno é algo que é muito valorizado mesmo. A gente tende a subestimar a importância desse tipo de apoio, né? Esse tipo de força, mas é algo que realmente faz diferença em eleição. Esse pessoal vai mesmo lá, em tudo quanto é rincão do Brasil, falar com um cara, tem cabo eleitoral que vai lá falar com três pessoas no lugar, se for preciso, e nesse papo convence muita gente e daí você acaba levando, aumentando o número de votos de quem quer que eles apoiem, né? Lula perdeu isso daí, é a melhor notícia é essa, é lógico, a gente sabe, os candidatos do PMDB no Nordeste, a maior parte, vai acabar apoiando Lula de qualquer forma, mas não tem problema, por quê? Porque daí o resto do PMDB, no resto do país, tem muito Estado que vai apoiar Bolsonaro também, e o resto vai ficar no meio do caminho, não vai atrapalhar. O problema seria se o PMDB fosse unido a apoiar Lula, isso realmente daria uma vantagem pro Lula, não acho que seria suficiente pra ele ganhar a eleição, mas que daria alguma vantagem, daria, né? E o PSDB, embora esteja meio decadente, coisa e tal, ainda é um partido muito forte, principalmente em São Paulo, ainda tem uma base muito forte desse tipo de cabos eleitorais, de pessoal que vai nas periferias, e coisa e tal, em São Paulo eles são muito fortes, enfim, e ficaram com a Tebit também. Então, assim, do ponto de vista de Bolsonaro, foi o melhor resultado possível do dia de hoje, ainda tem algumas convenções de partido pra acontecer nos próximos dias, mas são partidos que não tem mais, assim, nenhuma importância. Por exemplo, vai ter a convenção, eu não tenho certeza se é amanhã ou se é depois de amanhã, mas é a convenção do PP, que vai só dizer que apoia Bolsonaro. A gente já sabe que o PP, do Ciro Nogueira, apoia Bolsonaro, não tem nenhuma surpresa aí. Enfim, a única convenção que tinha alguma surpresa era essa do PMDB, e já deu que a surpresa é contrária a Lula. Boa notícia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.